Eu vou andar de São Paulo à Aparecida, 150 quilômetros, agradecendo, rezando, com trito. Eu pensei que fosse sozinho, que nada. Eu cansei mais os braços do que as pernas. Eu ia em direção a São Paulo, São Paulo à Aparecida. Cobra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, Me alivia o peso da cruz. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, da minha vida, da minha vida, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim